13 de fevereiro, feriado de carnaval, 5 e 3 da tarde. Uma mulher aparece na avenida movimentada. Ela empurrava um carrinho com as duas filhas dentro. Para no cruzamento para esperar os veículos passarem até que possa terminar de atravessar com as meninas. Repare que do outro lado, um carro prata espera no cruzamento. Em questão de segundos, a motorista acelera e atropela a mãe e as duas filhas. A cena é impressionante. Uma das crianças é arremessada para fora do carrinho, cai no asfalto e por pouco não é atingida por uma das rodas. Do outro lado, a mãe cai junto com a outra filha mais nova. O carro só para metros à frente. No carro estavam três mulheres. Duas delas descem com copos cheios de bebidas. Elas permanecem no local para prestar socorro às vítimas. Lorena Alves da Silva, de 23 anos, e as filhas, de 1 e 2 anos. Sinto muito a saudade delas. Elas agora estão longe de mim. Mas toda hora eu fico pensando nelas, porque eu fico a maioria do tempo com elas. Apesar da imagem impressionante, as irmãs tiveram arranhões e ferimentos leves. A Lorena teve uma fratura em um dos pés e precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, na região noroeste de Goiânia. Ela aguarda para passar por uma cirurgia. O acidente aconteceu em uma das principais avenidas de Petrolina de Goiás, cidade a 75 quilômetros de Goiânia. As crianças estão sendo cuidadas pelo pai, que teve que parar de trabalhar enquanto a mãe está no hospital. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso deve ser investigado pela polícia para entender a dinâmica do acidente. Ainda não se sabe se a mulher não viu as vítimas ou se estaria embriagada no momento em que tudo aconteceu.